E o Centro Universitário Santo Agostinho promove a Expo Arte Arquiube Bentivy, uma experiência sensorial contemporânea. O evento integra a arte, acessibilidade e inclusão, oferecendo uma exposição interativa que visa proporcionar uma vivência única para todos os públicos. Uma experiência sensorial contemporânea. Foi isso que foi proporcionado na exposição Bentivy, na Faculdade Santo Agostinho. O objetivo é juntar a arte, a pesquisa, o ensino e a acessibilidade. Esse evento foi pensado na junção, na verdade, de três disciplinas, como produto de três disciplinas. Da disciplina de plástica, da disciplina de ergonomia e da disciplina de ACE, de acessibilidade, desse período. E aí a gente quis fazer uma coisa diferente. Trabalhar um pouco, não só da questão da acessibilidade física, mas da acessibilidade cultural. E aí a gente conseguiu trabalhar com os alunos esse aporte teórico sobre as deficiências, como que a gente poderia trabalhar as tecnologias assistivas dentro de uma exposição de obras de arte. E a gente conseguiu gerar esses quadros, que são quadros feitos pelos alunos, na criatividade deles mesmos, representando o Nordeste. Todos estão com a temática do Nordeste. E aí eles trabalharam com o uso de texturas, para deixar a exposição mais acessível. A exposição é, na verdade, um trabalho acadêmico desenvolvido por alunos de uma disciplina do curso de arquitetura. Aqui, eles confeccionaram obras com relevo, no intuito de possibilitar a pessoas cegas e de baixa visão a oportunidade de apreciar a arte através do toque, além da descrição sonora. Os responsáveis pelas obras foram os alunos do primeiro e segundo período do curso. A temática principal era o Nordeste, e cada grupo ou aluno retratou a região através do seu olhar e afeto. O tempo demorou mais ou menos três dias. A intenção dela era representar um animal que está em extinção, que é a arara azul de lear, com o aspecto nordestino, que são os cactos. Bem, o material foi usado argila, cola e uma mistura de tinta. Eu botei nas peninhas, no cacto, e o bico foi feito só com camadas de tinta e cola. A intenção realmente era lembrar a gente sobre os animais que estão em extinção. Anderson decidiu fazer uma obra com elementos que dessem o máximo de relevo possível. E através do quadro, representou a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Aqui, a inspiração que eu tive foi no livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Inclusive, eu li o livro antes de fazer a obra. Aí, questão de texturas. Eu quis botar uma textura mais agressiva, passar a mão aqui, dá para sentir que é algo bem bruto. Aí, eu utilizei um granulado higiênico de madeira, com cola extra forte. Aqui, o que sobrou do granulado, que é a parte mais dura, eu utilizei nos cactos. Na parte do menino e do cachorro, eu utilizei pó de pedra. A árvore, eu utilizei pedacinho de madeira mesmo e fui montando a árvore. Marli Águila também quis retratar uma obra, o Alto da Compadecida. Foram duas delas utilizadas para que a arte fosse entregue da maneira mais completa possível. Foi mais de uma semana para que ela fosse finalizada. Além de um tema totalmente acessível que a gente fez para a nossa arte, a gente queria retratar o Nordeste como cultural e religioso. E o Alto da Compadecida, ele é uma obra que tanto, ele enquadra todos esses aspectos de cultural e religioso. As técnicas que a gente usou, foram técnicas mistas. No manto, a gente utilizou o cetim, a renda. A gente fez todas essas obras pensando justamente no táteio. A exposição é aberta a toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral. Acontece durante dois dias e é completamente gratuita.